Música Nesta segunda-feira, os dados apontam para 28 casos suspeitos, 310 ativos e de um total de 139 amostras analisadas, 35 deram resultados positivos e levanta o total de casos acumulados para 11.098. Identificou-se um total de 35 casos novos, 2 para São Miguel, para o Conselho de São Miguel, 3 em São Filipe, 2 em Ribeira Grande de Santo Antão e 28 em São Vicente. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de 28, um total de 28, Praia com 5, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina de Santiago 2, São Miguel 1, Santa Cruz 3, São Lourenço dos Árgãos 1, São Filipe 5, Porto Novo 4 e São Vicente 6. A cidade da Praia não apareceu na lista de contágios desta segunda-feira. Atualmente, a situação mais preocupante se verifica nas Ilhas do Fogo e São Vicente, daí Jorge Barreto apela a colaboração dos cidadãos para o cumprimento das medidas de prevenção. A aguardar o resultado do inquérito epidemiológico estão 766 pessoas e mais 80 pessoas receberam alta, elevando o total de recuperados para 10.676. Na Praia foram 3, Ribeira Grande de Santiago 3, Santa Catarina de Santiago 1, São Lourenço dos Árgãos 10, São Filipe 22, Mosteiros 11, Santa Catarina no Fogo 1, Paúl 6, Porto Novo 7, São Vicente 16. O número de óbitos mantém-se em 106, ou seja, a taxa de óbito está em 0,98%. O número de óbitos está em 0,981. A CIDADE NO BRASIL